Pronto. Boa noite, Dr. Walter. É um grande prazer ter você aqui, que tem essa técnica que já sei que não é nova, mas é uma grande novidade e poder falar um pouco dos implantes hormonais e as indicações, contra-indicações e como isso pode melhorar a vida da mulher e não só da mulher, do homem também. Eu sei que o homem também pode se beneficiar com os implantes hormonais. Temos, acho que, um grande preconceito de achar que isso é só para as mulheres e gostaria, acima de tudo, de agradecer você ter aceito esse convite. É um grande nome da ginecologia brasileira e até do mundo e é um grande prazer ter você aqui. Se quiser, pode começar, que as pessoas estão entrando. Muito feliz de poder estar aqui, muito agradecido pela oportunidade ímpar, estar junto com você em qualquer iniciativa. Muito prazeroso. Eu que tive o prazer de estar com você em São Paulo, de estarmos juntos lá na clínica comandada pelo Dr. Ricardo Pereira. Tive a honra de participar da sua banca de doutorado. Te conheço do ponto de vista da sua atividade, da sua, aliás, pró-atividade e quero, acima de tudo, parabenizar por essa iniciativa sua. E dizer também do meu orgulho de poder estar aqui no grupo de reuniões, de discussão com profissionais como o Ricardo Pereira, como o professor Hélio, Eto, como parece que o João está aí também, o Rui, que eu não os conheço, mas que tenho certeza um dia vou ter prazer de conhecê-los e, quem sabe, tomarmos uma taça de vinho juntos. Então, é uma alegria poder estar aí com vocês. Estamos ansiosos para os aeroportos reabrirem e podemos voltar a nos ver pessoalmente. Com certeza, para tomar aquela taça de vinho, né, Lara, que nos dá muito prazer. Muito bem, eu vou começar a falar. Poderia ser essa nossa conversa apenas um debate, né, num círculo de perguntas e etc. E, como a gente havia comentado, talvez pelo fato de ser uma novidade, né, nos implantes hormonais e não ter tanto conhecimento como deveria ter, nós dois entramos em acordo que talvez fosse melhor apresentarmos uma aula, né, e por isso está em forma de slides, né, a última aula que a gente deu aqui no Congresso Brasileiro, e que eu vou tentar traçar em poucas horas, em poucos minutos, aquilo que eu acho que é importante com relação aos implantes. Começando por uma questão que eu acho extremamente importante e que nós conversamos, né, implantes não são coisas novas, os implantes são bastante antigos. Eu faço muita questão de colocar essa história da evolução histórica, porque, como vocês podem ver aí nesse slide, os implantes existem desde a década de 60, né, e foram inicialmente introduzidos como via de administração para anticoncepção, né, e publicações foram feitas várias e, indiscutivelmente, nós temos um grande pioneiro em relação a isso, que é um professor brasileiro, o professor Elcimar Coutinho, como vocês podem ver, todas as publicações que eu cito, todas são deles, com exceção das duas últimas, onde já se utilizavam os implantes, como eu disse, em uma fase inicial, década de 60 e década de 70, principalmente para anticoncepção. E isso aí ficou, de uma certa forma, colocado um pouco de lado, mas, à medida que o tempo foi passando, nos dias de hoje, a gente retomou, de fato, tão quanto era importante, isso que, de fato, nada mais é do que uma via de administração de hormônios. É muito comum as pessoas chegarem e dizerem, ah, o implante é isso, o implante é aquilo, né, e isso é uma forma completamente equivocada de abordar o tema, porque, como eu disse anteriormente, implante hormonal nada mais é do que uma via de administração de hormônio, e pode ser também via de administração de medicamento, de substâncias para outros tipos de tratamento, por exemplo, em oncologia. Então, o implante é via, né, e é uma via que traz com ela muito mais vantagens do que desvantagens. Quando há que se falar alguma coisa do implante, não deve se falar do implante, mas sim da substância que vai dentro do implante. E é muito comum as pessoas criticarem de uma maneira genérica, né, muitas vezes por desconhecimento, e não criticarem ou elogiarem aquilo que, de fato, importa, que é o que está dentro desses implantes, né, substância dentro de indicações muito precisas para cada uma dessas substâncias a serem empregadas. Então, dentro dessa linha, para que as pessoas saibam, hoje nós temos via implante todas essas substâncias, né, a gente tem a gestrinona, que é um progestínico, com viés androgênico importante, a gente tem o miestorone, também conhecido há um tempo atrás como eupometrin, que era uma homenagem ao nome do professor Elcimar, temos a cetátea de nome gestral, que era o Uniplan há uns tempos atrás, temos a testosterona, a biidêntica, temos o estradiol, temos o próprio levonogestrel, né, que era o Norplan, de algum tempo atrás. Então, todas essas substâncias são disponibilizadas por essa via. E cada uma dessas substâncias tem, obviamente, as suas indicações. Isso é muito importante que se entenda. Vantagens, né, com relação aos implantes. Aí sim, nós podemos criticar ou elogiar. Mas eu, depois de 20 anos de experiência, no trabalho com implantes, eu cada vez fico mais encantado, né, e percebo que as vantagens são indiscutivelmente enormes. Quando a gente para para pensar na comodidade, se coloca aquilo e a pessoa não tem que tomar, não tem que passar, não tem que tomar uma injeção, enfim, é uma coisa que tem uma duração longa e traz consigo a comodidade e o conforto. Segunda coisa, existe muito pouca intolerância, existe muito pouca intolerância a ele. Normalmente, quem usa tem uma alta adesão no tratamento, tem muito pouca reação local, quando a gente emprega os implantes, a gente utiliza baixa dose de medicamento, muito menos, porque não tem a primeira passagem pelo fígado, isso minimiza demais os efeitos colaterais. Existe uma condição melhor de controle da paciente, porque nós podemos individualizar de acordo com o caso, de acordo com a paciente, e cada vez mais a gente caminha na medicina para individualização, e permite uma coisa que é muito consistente quando nós estamos tratando, que é a associação de hormônios e doses, que leva a essa individualização que eu comentei anteriormente. As vantagens, além dessas, em comparação com a via oral, quando se usa a via oral, uma grande parte do estradiol se transforma na estrona, que é um estrogênio de uma potência menor, há um aumento do nível dos triglicéridos pela via oral, há sempre um aumento do estímulo do sistema renina, angiotensina e anglosterona, quando se utiliza a via oral, a gente tem um aumento dos fatores de coagulação, aumenta os riscos dos acidentes vasculares e tromboses, o aumento do SHBG, diminuindo os hormônios de forma livre, que de fato interessa, e quando usa a via oral também, há sempre um risco maior de colestase, cálculos, como é do conhecimento de todos. Agora, nem tudo são maravilhas, tudo na vida precisa de treinamento, e isso poderia ser encarado como uma desvantagem. Eu não encaro como tal, porque, como tudo na vida, para que seja bem aplicado, há que haver treinamento. Um ponto importante aqui, quando se trata de implante, que nós vamos estar trabalhando com individualização, é muito importante conhecimento endócrino. E eu, como professor da academia, da faculdade, há muitos anos, na área de ginecologia do ensino, eu percebo que há uma deficiência muito grande na formação endócrina, reprodutiva, nos nossos alunos que saem da faculdade. E para se trabalhar com hormônio, principalmente com implantes, e aqui a gente vai individualizar, nós temos que ter um conhecimento consistente da endocrinologia reprodutiva. E isso não se adquire de um dia para o outro, isso é importante que seja bastante salientado. Implantes hormonais, eu costumo fazer uma comparação simplória, com um bom cozinheiro, se você tiver as mesmas substâncias entregue para dois cozinheiros, dois mestres de cozinha, com ingredientes idênticos, de alta qualidade, um vai fazer uma ótima comida, e o outro pode vir a fazer uma péssima comida, apesar de que os ingredientes são os mesmos. A mesma coisa acontece aqui, você tem os hormônios, mas se não tiver conhecimento deles, na maior parte das vezes, você vai caminhar para um tratamento que não é conveniente para aquela paciente. Então, é necessário treinamento, é necessário conhecimento endócrino. Existe uma outra grande desvantagem que vai de encontro ao desconhecimento do médico. Como você falou no começo, é uma coisa nova, e que de fato eu mostrei que não é tão novo, e esse desconhecimento do médico muitas vezes faz com que eles critiquem aquilo que não conhecem, e isso para mim é extremamente lastimável, porque a gente tem que ou elogiar ou criticar, de fato, aquilo que a gente tem a conhecimento a respeito. E com relação aos implantes, isso é uma coisa extremamente comum que a gente percebe no nosso dia a dia. Quais seriam, então, de fato, o que importam as nossas aplicações clínicas com relação aos implantes? Como via de administração de hormônio, eu dividi em três partes. Primeiro, aquilo que é princípio no tratamento hormonal, que é tratar desequilíbrios. E aqui eu gosto também de fazer um parênteses importante, quando se fala de endocrinologia. Quantas e quantas vezes a gente escuta pessoas dizer, nossa, você está usando hormônio, hormônio faz mal, hormônio faz isso, hormônio faz aquilo, hormônio engorda, enfim. Tanta coisa que é dita, e que, infelizmente, tinha uma colocação muito infeliz. Hormônio não faz mal a ninguém. O que, de fato, faz mal é o desequilíbrio hormonal. Qualquer que seja o hormônio em excesso faz mal, qualquer hormônio em carência faz mal. Cabe a quem trabalha em endocrinologia tratar esses desequilíbrios. E os desequilíbrios na área reprodutiva feminina não seguem muito essa linha de raciocínio. De fato, o equilíbrio de uma mulher que está ainda em fase reprodutiva está correlacionado à ovulação. Uma mulher em fase reprodutiva, quando ela ovula, ela tem o seu equilíbrio com o estrogênio na primeira fase, progesterona na segunda, e, eventualmente, quando não ovula, ela estabelece um desequilíbrio, uma predominância de uma ação estrogênica e androgênica que traz com ela uma série de doenças, e esse desequilíbrio, portanto, tem que ser tratado. Então, é uma via com o emprego de determinados hormônios em determinadas situações, se transforma numa via muito interessante de tratamento. Além da própria situação da menopausa, que aí sim trata a carência. Quando nós estamos falando de menopausa e climatério, nós estamos falando de desequilíbrios que são gerados nessa fase e que trazem uma clínica muito consistente nessas pacientes que deve ser tratado. e é uma via que possibilita a utilização de hormônios bioidênticos muito menos agressivos ao corpo de uma pessoa. A outra grande indicação é a contracepção, que eu disse que faz parte dos primórdios da utilização dos implantes, que visa o bloqueio no ciclo menstrual. E, quando bloqueia, nós temos, a partir desse bloqueio, a possibilidade de tratarmos sintomas ligados a situações catameniais, como a desmenorréia, TPM, anemia, instabilidade emocional. E, por fim, nós sabemos que a grande maioria das patologias benignas, principalmente benignas, mas malignas também na mulher, estão correlacionadas a questões de ação hormonal. Então, a miomatose, a endometriose, a demomiose, a mastopatia, todas elas estão correlacionadas ao desequilíbrio hormonal e a ação dos hormônios. E, se nós temos hormônios para fazer um antagonismo essa ação desses hormônios que desenvolvem ou que proliferam essas doenças, passa a ser também uma grande utilidade da via. Aqui, só passando rapidamente, acho que todos sabem muito bem disso, a mulher passa por fases bastante distintas. E, aí, quando nós vamos tratar hormônios em mulheres, eu costumo muito fazer esse tipo de comparação. A mulher, ela é diferente dela para ela mesma no mês. E a mulher, ela é diferente dela para ela mesma pelo menos em cinco situações durante a vida. Vejam o tão quanto é importante individualizar. A mesma mulher é uma antes de começar a menstruar, a mesma mulher é uma quando está no período reprodutivo, a mesma mulher é outra no climatério e a mesma mulher é outra na menopausa. Vejam o quanto é complexo. E, esta mesma mulher, quando está ovulando, ela é uma no começo do mês, outra no meio do mês e outra no final do mês. Numa comparação um pouco hilárquica, eu digo que mulher é igual Mercedes e o homem é igual Fusquinha. A mulher é cheia de acessórios. Por isso que os homens tanto as adoram. Então, é essa coisa cheia de mecanismos, de coisas, de acessórios, que há que haver uma compreensão e que nem sempre se compreende muito bem isso. E para se tratar de hormônio, toda essa questão dessas individualizações, sejam pessoais ou com relação a outra, no emprego dos implantes que permitem claramente essa individualização, traz com ele uma grande vantagem da sua utilização. Aqui só mostrando que, obviamente, as mulheres na menopausa, o decréscimo que ocorre nessas mulheres, e quando nós falamos no começo, o que faz mal não é hormônio, o que faz mal ou é carência ou é excesso, uma mulher que está na pós-menopausa, como vocês estão podendo ver pelas curvas, a queda, seja do estradiol, seja da testosterona, são extremamente marcantes depois que essa mulher tem a sua falência ovariana. E, obviamente, vem carregada de sintomas. E quando nós tratamos, nós não queremos levar esse nível desses hormônios em níveis de fase reprodutiva. A intenção sempre é levar para níveis, em torno de estrogênio, por exemplo, 50 picogramas, que é 10 vezes menos que a mulher ovula, que já estabelece todas as outras funções que não sejam a ser produtivas. Então, se você utiliza a mesma via que o ovário entrega, que é a periférica, em níveis 10 vezes inferiores do que aquele que a mulher produz quando ovula, obviamente, transforma-se numa indicação muito segura, porque nós vamos estar sempre trabalhando com níveis baixos, mas com uma resposta extremamente boa em termos de efeito naquilo que se espera por estar tratando essa carência. Aqui, voltando mais uma vez a dizer da importância da individualização. As mulheres são diferentes delas para elas mesmas, imagine delas para outras. Então, por poder individualizar, isso vai trazer para nós uma grande vantagem. Aqui eu vou passar rapidamente, eu acho que isso é, como é uma aula que já foi dada agora recentemente, acho que não vem muito ao caso, mas todos estão carecas de saber hoje que a expectativa de vida de uma mulher é muito maior do que era antes. Anteriormente, se esperava que uma mulher na década de 50, por exemplo, a expectativa era de 50, 60 anos, hoje a expectativa de vida de uma mulher era 80 anos. Uma mulher de 60, hoje, praticamente é uma mulher que tem plenas atividades de tudo, são mulheres que têm vida sexual ativa, são mulheres que são chefes de grandes empresas, são mulheres provedoras do lar, quer dizer, não tem nenhuma comparação do que ocorre hoje com o que acontecia antes. Então, por isso, a necessidade da utilização de hormônios nessas mulheres que continuam vivendo, querem qualidade de vida e se elas não tiverem esse hormônio, obviamente, essa qualidade vai estar muito comprometida. No climatério, como eu falei, há que fazer individualização, como todas as situações, uma avaliação individual. A clínica sempre será soberana, isso a gente faz muita questão de dizer, falo isso sempre na faculdade que eu leciono, cada paciente é um paciente, e o que de fato importa é a clínica, e os exames são complementares ao meu raciocínio clínico. Eu vou confirmar aquilo que eu vi na clínica através dos exames, e não o contrário, isso é muito importante. Exames de imagem, para poder afastar, tudo que abaixa de hormônio, que matéria pode alterar, também vou passar rapidamente, todos já estão carecos de saber, irregularidade menstrual, as questões ligadas à pele, que são muito a ver com estética, alterações de cabelo, unha, osso, onda de calor, dores articuladas, perda de massa magra, alteração metabólica, tudo correlacionado à questão do climatério e da menopausa. Sintomas também associados ao nível, todas aquelas ligadas a fogácios, palpitações, distúrbios do sono, depressão. Quando eu falo de depressão no climatério, eu gosto muito de chamar a atenção para uma situação que cada dia fica bastante consistente na minha maneira de pensar a endocrinologia nessa fase. E já publiquei algumas coisas, inclusive em artigos de jornal. Quantas e quantas mulheres, quando entram na menopausa, são mulheres que antes não tinham nenhum distúrbio, nenhum distúrbio psiquiátrico, psicológico, nada, eram mulheres perfeitas. Quando entra na menopausa, começa toda aquela questão da irritabilidade, da ansiedade, da falta de sono. Em vez de estar tratando a causa, que é essa carência hormonal, a grande maioria das pessoas entram com antidepressivos, ansiolíticos, não tratam de fato a causa, falam muito mal dos hormônios, mas ninguém fica falando mal dessas medicações, que são de fato drogas, que estabelecem dependência. E os hormônios, na maioria das vezes, eles têm que ser empregados e antes de empregarmos essas drogas, seria muito importante um diagnóstico diferencial para que nós, antes de entrarmos com elas, as sertralinas, as fluoxetinas e etc., nós verifiquemos se de fato aquilo que está ocorrendo não é uma causa endócrina, muito menos não é uma causa ligada à questão psiquiátrica ou psicológica. Importante esse ponto, que eu gosto muito de salientar. Aqui tudo ligado com relação à primatelha do ponto de vista urogenital, que vocês discutiram bastante essa semana, na infecção urinária, atrofismo, ardor, tudo muito correlacionado a essa vagina atrófica, que pode trazer sintomas, que muitas vezes só com a recomposição hormonal a gente pode melhorar bastante com os hormônios, seja pela via oral, seja pela via implante, e os implantes com as vantagens que eu já citei anteriormente. A questão do uso de uma terapia androgênica é um pouco controversa, há muita discussão sobre isso, mas indiscutivelmente a mulher, depois de dois anos na menopausa, há também uma queda importante dos níveis androgênios, e como primeira definição da testosterona, nós sabemos que é o hormônio que gera a sensação de bem-estar. Então, esse hormônio, quando cai, ele não está apenas correlacionado à libido, ele está correlacionado a uma série de outras coisas, ligadas a essa qualidade de vida, inclusive aquilo que eu falei anteriormente, que é a questão da depressão. Se uma pessoa não tem sensação de bem-estar, obviamente, ela caminha o quadro de favorecimento de depressão. Então, o uso da testosterona muitas vezes ajuda muito nesse sentido, e não adianta usar níveis de testosterona sem emprego de estrogênio. Então, nós temos que estar atento para isso, e é também uma grande utilização e que os resultados de uma experiência de 20 anos que eu tenho, eu estou com mais de mais de 40, os resultados são extremamente importantes e extremamente benéficos dessas mulheres usuárias. Essa deficiência, o diagnóstico, vem pela avaliação clínica, como sempre, a confirmação pelo laboratório e pela imagem, tudo ligado a ela, também, fadiga, insônia, massa muscular, massa óssea, alteração de humor, sintoma vasodotor, depressão, alteração da sexualidade, de fato, a testosterona é a hormônio do desejo, da motivação sexual, coloco isso aqui, mas, de fato, não é apenas isso, não. Eu acho que a testosterona está correlacionada a tudo aquilo que foi citado ali anteriormente, que vem de encontro à questão da qualidade de vida dessa mulher, que tem como expectativa de vida, não mais apenas 60 anos, mas, muitas vezes, 90 anos e, em torno de 60 ou 70, ainda tem uma vida plena, cheia de capacidade de usufruir dessa qualidade de vida. Os benefícios, só passando mais um pouquinho, melhora do humor, melhora da memória, memória da massa magra, memória dos fogachos, melhora dos sintomas dos genitais e uma melhora importante na questão da função sexual. Lembrando aqui, daquilo que vai de encontro também, o que eu disse lá no início, é que a gente não trata hormônio, quando a gente trata, a gente trata carência ou trata excesso, vejam que, todos também têm conhecimento disso, numa fase de vida de menacme, o estrogênio vai de 300 a 500 no período ovulatório e, quando ela está na pós-menopausa, fica entre 2 e 25, quer dizer, uma queda bruta e, por isso, tão rica de sintomatologia. A testosterona, como vocês podem ver, também, a queda é muito significativa. Então, aqui, o que nós empregamos quando fazemos a terapia por implante? Os implantes têm duração de um ano, cada implante de estrogênio, no caso, o estradiol, ele tem 50 miligramas, ele libera em torno de 4 a 5 microgramas de estradiol por dia, uma quantidade interessante de 6 implantes, que daria um total de 300 miligramas de estradiol e uma quantidade de testosterona em torno de 80 miligramas por ano. Vejam bem, a quantidade é extremamente pequena, quando nós falamos de 300 miligramas com mais 150 miligramas, que seria aquilo que seria juntado com relação à testosterona, nós estaríamos falando aí de um medicamento tipo uma dipirona, uma dipirona que se toma de 6 em 6 horas para conter uma febre, uma dor, nós utilizamos uma quantidade um pouco menor do que isso para o ano inteiro. Vejam que a quantidade é muito pequena e como não tem a primeira passagem pelo fígado, traz consigo uma grande vantagem. E através dos implantes, muitas vezes, a gente pode associar outras substâncias como, por exemplo, a gestrinona. Muitos pacientes, quando entram na menopausa, a gente sabe que pela carência do estrogênio, o útero diminui de volume, muitas patologias ali presentes como neumatose, adenomiose, imbometriose, são patologias que pela ausência do estrogênio se atrofiam, mas quando você volta a introduzir esses hormônios na circulação dessas pacientes, elas podem voltar a desenvolver essas mesmas patologias e trazerem com si os sintomas. Então, além do estrogênio e da testosterona, nós podemos associar progestogênicos, tipo a gestrinona, que traz a vantagem de inibir o crescimento dessas patologias estrógeno-dependentes e no caso específico da gestrinona, por exemplo, ganha um Q, um upgradezinho de estética que é exatamente por causa da gestrinona que se criou o termo chip da beleza, muito infeliz, porque quando se criou esse termo, infeliz, ele veio na contramão, utilizado principalmente pelo pessoal ligado à estética, tirando partido de uma substância que tem um viés androgênico e por isso facilita a formação de músculo, redução de celulite e por essas características muitos utilizam ela para tratamentos estéticos, tratam e usam pela via contrária, pelo seu efeito colateral. A gestrinona, assim como qualquer hormônio que foi lançada para utilização por implante, se é para indicações médicas, como eu falei, para anticoncepção, para tratamento de patologias estrógeno-dependentes e, obviamente, se eu puder tirar partido delas em situações de indicações precisas, como, por exemplo, na terapia de reposição hormonal que nós estamos comentando, onde a gente vai repor e ao mesmo tempo vai proteger uma mama e um útero de eventual doença que poderia vir a reagir do ponto de vista dos seus sintomas e manifestações clínicas, é óbvio que nós podemos lançar mão dessa substância com uma forma de upgrade também, porque não, na área da estética. Quando falamos de terapia hormonal, substâncias que nós temos à disposição são aquelas que eu já coloquei anteriormente, o estradiol, que é um hormônio bioidêntico, a testosterona, a gestrinona, que tem esse papel, é um progestor de ação androgênica, o nestorone, que é o oposto da gestrinona, tem uma ação hipoandrogênica, então é muito bom, porque você tem um que vai para um extremo, você tem outro que vai para o outro extremo e como nós temos situações em que nós temos que de fato abaixar os níveis androgênios, como por exemplo nas situações do ovário policístico, que são mulheres androgenizadas, uma progesterona com esse perfil torna-se muito importante, muito interessante, e ao contrário, naquelas mulheres que tem um perfil hipoandrogênico, você pode usar uma progesterona com esse viés androgênico. Leva o nogestrel de conhecimento de todos, é uma substância que a gente utiliza menos pela via subcutânea, com os implantes, mas também pode ser utilizado e tem algumas indicações bem específicas. No caso das associações, as mais comuns, o estrogênio com testosterona, que é uma reposição puramente natural, entre aspas, porque não é natural, porque não é ela que está produzindo, mas nós vamos estar utilizando o estradiol, bioidêntico, a testosterona bioidêntica, que vai estar sendo utilizada pela via periférica, sem a primeira passagem pelo fígado, que é a mesma circulação do ovário. Então, é como se fosse devolver a ela um pedacinho de ovário a cada ano. Em situações especiais, principalmente quando havia anteriormente alguma patologia associada, a associação principalmente com a gestrinona se transforma em uma associação muito interessante, muitas vezes com o próprio misturone, quando existem situações de sangramento, quando está contraindicado um efeito androgênico em casos especiais. O risco eu vou passar rapidamente, todos já conhecem, só vou chamar atenção aqui com relação às questões tromboembólicas, pelo fato de estarmos empregando a via periférica, essas contraindicações são extremamente relativas, porque nós não se passando com esses hormônios pelo fígado e usando basicamente progesteronas e estrogênios bioidênticos, o risco praticamente é inexistente, principalmente quando comparado com a via oral. Com relação à contracepção, que é o motivo da primeira utilização dos implantes, mecanismo de ação, bloqueio do eixo potálogo e pófice ovário e ação, além desse bloqueio, também ocorre a nível local com alteração do muco, do endométrio, das secreções das trompas e a partir do momento que se bloqueia esse eixo, nós vamos tratar muitos sintomas catameniais como a TPM, a desmenorréia, a nostalgia, a anemia, a estabilidade emocional, todos sintomas correlacionados à instabilidade de um ciclo ovulatório onde há toda aquela oscilação hormonal durante o mês. E aqui, já mostrando, como eu já havia dito anteriormente, trabalhos com relação a implantes, eles não são de hoje, vocês podem verificar que a gente vai apresentar alguns trabalhos, todos eles, principalmente da década de 80, utilizando isso aí no caso do ST1435, que é o Nestorone, também chamado Eucometrin, onde uma publicação do Fertility Sterility mostra a eficácia do Nestorone, veja que o índice de pílice dá 0,36 por 100 mulheres, o que é extremamente aceito como método anticoncepcional seguro. Com relação a gestrinona como método anticoncepcional também, publicação de 75 na contraception, mostrando que o índice também de fertilidade, vocês podem verificar aí, é extremamente baixo com o emprego dessas substâncias na dosagem que hoje nós empregamos. Com relação a uma outra substância, que aliás, aquela que é utilizada pelo Unipan e que é a mais antiga, utilizada pelos implantes, naquele trabalho que eu citei lá no começo de 69, era exatamente essa substância que foi empregada, mostrando também a grande eficácia dessa substância com relação à ação anticoncepcional, lembrando que aqui também há uma alteração importante a nível de muco, a nível local e o acetato no magistrel, para aquelas pacientes que muitas vezes carregam com si aquela vontade de continuar menstruando, dessas substâncias todas empregadas é aquela em que a paciente utilizando, ela pode permanecer sangrando, nem sempre com intervalo regular, mas pode ocorrer a menstruação no uso do acetato no magistrol. Então, ele não cumpre por isso um papel importante no tratamento das patologias endócrino-dependentes, estrógeno-dependentes. Então, ela é utilizada única e exclusivamente mesmo para a anticoncepção. falando daquilo que é talvez o que eu hoje, talvez não, que hoje com certeza eu estou muito mais inserido, que é nas patologias endócrino-dependentes, inclusive fazendo parte com muita honra da clínica de endometriose de Santa Joana, comandada brilhantemente pelo Ricardo. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado há muito tempo, inclusive agora inserido em pesquisa com relação a isso no emprego dos implantes, lembrando sempre que todas essas patologias que eu estou mostrando aí são estrógeno-dependentes. Então, todas as vezes que nós temos uma ação predominante do estrogênio, principalmente sem a contraposição da progesterona, a gente vai ter uma possibilidade de que essas doenças evoluam com maior gravidade e com maior rapidez. Estratégia de tratamento nessas situações é reduzir o nível de estrogênio que ocorre com o bloqueio da ovulação, uma ação antiestrogênica que esses progestímicos, uns mais e outros menos, a gente vai falar um pouco a seguir sobre isso, levaram à inativação, à redução e à atrofia dessas lesões. Mioma, só que como uma introdução, patologia benigna mais predominante, ocorre de uma forma muito intensa, principalmente nas mulheres de 30 a 40 anos, nem sempre traz sintomas, a maioria das vezes não traz, tratamento pode ser conservador, mas é incrível, mas muitas pessoas acham que não existe tratamento hormonal para mioma. Existe sim, só não vai acabar com a doença. Nós temos que entender que tratamento pode ser dividido em duas partes, existe aquele que de fato erradica a doença, existe aqueles que fazem com que a doença se estabilize, se atrofia e que você pode conduzir durante muito tempo sem necessidade de nenhuma intervenção cirúrgica. E como da nossa especialidade, que nós estamos totalmente inseridos, inclusive, todos vocês sabem, comando uma pós-graduação de ginecologia minimamente invasiva, cirúrgica, não estou muito inserido na cirurgia minimamente invasiva, óbvio, quando tem necessidade de se intervir, intervir de uma forma minimamente invasiva, como aquilo que fazemos lá no Santa Joana, na clínica, e com o Ricardo um dos grandes baluartes, que a gente procura trabalhar de uma forma bastante importante também lá em Minas Gerais. Aqui, só para exemplificar o nível de literatura, mais uma vez, mostrando a ação do R23-23, conhecido como gestrinona, vejam vocês que o tratamento de fato diminui de forma absurda nessas pacientes, aquela que é a clínica principal da miomatose, que é o sangramento, vejam que após quatro meses, 95% das pacientes tratadas entraram em amenorréia, melhoraram a disparionia, tiveram uma melhora muito significativa com relação ao tratamento dessa miomatose. doença, os trabalhos são vários na literatura, principalmente pela via oral, não existe muita coisa, aliás, praticamente nada pela via subcutânea, então há uma lacuna que precisa ser preenchida e que nós estamos encarregando disso, começando principalmente pela endometriose e que, se Deus quiser, muito em breve a gente vai ter coisas ligadas com relação à via subcutânea. quando nós temos resultados como esses que vocês estão vendo aí, pacientes tratados durante 24 meses que houve uma redução importante desses miomas, em média, pacientes que diminuíram de 339 para 273, mostra estatisticamente o papel importante disso, e aqui, nesse trabalho que eu estou apresentando, a comparação foi com a via oral e a via vaginal, e isso já mostra que se utilizar uma via que não tem primeira passagem pelo fígado, e é o que nós vamos fazer, estamos fazendo, com as novas pesquisas, mostra que, além da efetividade do tratamento oral, a redução dos efeitos colaterais com certeza virão quando os nossos resultados começarem a sair. Falando daquela que é a grande tema, aquilo que nós todos somos apaixonados, aquilo que nós trabalhamos há tanto tempo, minha tese, por exemplo, de doutorado em adenoniose, o Ricardo apaixonado pela doença, nós temos aqui uma doença que é cheia de perguntas de fato, e nós temos que tentar caminhar, pedido que o tempo está indo, para responder algumas coisas que na maioria das vezes nós não temos respostas. Começa-se já pela questão da causa da endometriose, é uma causa que nós sabemos que não está definida, muito provavelmente ela é multifatorial, há muita discussão com relação a isso, a história natural dessa doença precisa de evoluir, porque nós não sabemos de fato, o falo passa-se congresso, vem congresso, passa congresso, nós continuamos com as nossas mesmas perguntas com relação à endometriose. Vejam que então é uma grande, é uma doença de fato enigmática. algumas coisas são importantes e evoluíram apesar disso tudo com relação à endometriose, eu acho que a avaliação clínica, hoje a gente tem muito mais conhecimento da clínica dessa doença que alguns anos a gente não tinha, a questão do diagnóstico por imagem avançou muito, hoje por exemplo não se admite mais nós estarmos fazendo diagnóstico por laparoscopia, a laparoscopia quando nós já vamos para ela nós temos que ter certeza da doença não apenas a certeza da doença mas sabemos aonde está para estabelecermos previamente a nossa estratégia cirúrgica a ressonância e o ultrassom nos trouxeram uma grande evolução com relação a isso e eu diria que talvez fosse a mais importante da evolução sobre a endometriose nos últimos anos. Agora permanecem-se as grandes dúvidas e um ponto muito importante com relação à doença é a questão da prevenção. vejam que Montpellier que já é um congresso da sociedade mundial de endometriose já tem algum tempo permanece exatamente as mesmas recomendações e a mesma visão e que nós podemos avançar bastante em cima de pequenos pontos primeiro incluir incluir endometriose como alguma coisa de atenção primária na mulher que muitas vezes não é ela não se dá a devida atenção a isso isso é uma evidência forte de que poderia contribuir bastante apenas duas pequenas perguntinhas se a paciente tem dor se a paciente tem infertilidade é indício muito grande da presença é um indício que pode ser muito forte com relação à presença da doença e quando existe fatores de risco principalmente familiares fazer um planejamento entrarem com progestogênios a base de anticoncepcionais a base de progestogênios que é aquilo que a gente emprega através dos implantes sem utilizar contracepção com pílulas conjugadas com etnil estradiol então muitas coisas podem ser trabalhadas para poder estar melhorando a prevenção com relação a ela lembrar que a endometriose a gente tem que começar a pensar nela nas pacientes na adolescência que muitas vezes não se pensava isso já é uma evidência também muito forte dessa necessidade estratégia quando se fala de endometriose é mais ou menos igual da miomatose bloqueio da ovulação que vai eliminar os níveis elevados de estrogênio vai reduzir vai atrofiar vai gerar uma inativação diminuição da infiltração diminuir angiogênios o bloqueio da menstruação impede a passagem dessas trompas desse sangue pela trompa então sabemos que não é apenas essa causa que justifica a endometriose mas sem dúvida nenhuma essa regurgitação de sangue exerce o seu papel e o bloqueio da ovulação leva a redução estrogênica androgênica provocando uma ação anti-inflamatória que é aquilo que quanto mais potente esse progestogênio melhor vai ser essa ação no caso dos implantes as substâncias que nós temos mais empregado para tratamento de endometriose é o nestorone que de acordo com o índice de Files ele tem uma potência extremamente forte o nestorone é uma substância muito 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 forte do ponto de vista de situação progestogênica portanto uma ação adflamatória muito grande e quando nós utilizamos o nestorone é bom salientar que nós utilizamos 50mg que é nada mais um pequeno bastão 50mg que corresponderia a uma S infantil para 6 meses de tratamento e é uma substância que é preconizada principalmente na anticoncepção de lactantes e como não faz mal para um bebê de 3kg de peso não vai ser ele que vai fazer mal em uma pessoa de 50, 60, 70kg então ele é bastante inocuo ele é neutro ele não tem viés androgênico e tem um viés um pouco hipoandrogênico por isso que ele transforma-se em uma ferramenta muito boa quando há associação com ovário policístico nós sabemos que na situação do ovário policístico são pacientes anovulatóricas crônicas que tem de fato um fator predominante para o desenvolvimento da endometriose por desenvolver esse ambiente estrógeno predominante então o nestorone além de melhorar a questão do perfil desse hiperandrogenismo provocado por essa anovulação crônica dos ovários policísticos pode também reduzir toda e qualquer endometriose desde que ela não esteja comprometendo órgãos vizinhos a gestrinona é também um progestogênio sintético também potente ele é um hipoestrogênico e um hipoprogestogênio por isso também é importante no tratamento de miomas principalmente porque nós sabemos que mioma tem receptor não apenas estrogênico mas também progestogênio e é muito interessante também uma associação dos dois para potencializar essa ação hipoestrogênica e hipoprogestogênica nos casos mais graves de endometriose como um é hipoandrogênico e o outro tem um viés androgênico como nós colocamos lá na frente o que importa em endocrinologia é o equilíbrio muitas vezes a associação dos dois nos permite também esse equilíbrio endócrino fazendo com que não fique nem tão androgenizada e não tão hipoandrogenizada do ponto de vista da farmacocinética o nestorone tem uma liberação de 136 microgramas por dia dura 6 meses e a gestrinona de 110 com duração de 10 a 12 meses aqui o que já existe tratamento com relação a essas duas substâncias na literatura não são trabalhos apenas de doutor Ossimar esse trabalho foi publicado e produzido e publicado na Reproductive Medicine 2000 foi também publicado na RBGO número de 51 pacientes apenas com 50 miligramas que eu comentei renovável de 6 em 6 meses pacientes incluídos critérios de inclusão com a clínica de endometriose confirmação através do ultrassom pacientes com dores incapacitantes de 82 a 74% de dismenorréia 52 de dor pélvica 31 de disparionia resultado 3 meses depois 100% da língua de dor volume ovariano 86% ocorreu a redução completa sendo que houve redução 45% para volume normal 41% diminuiu o volume e apenas 14% não houve alteração houve a menorréia de 77 um dos piores efeitos nessa questão aqui foi o sangramento até a baixa do libido que é compatível com essa ação hipoandrogênica do nestoronio aqui não para mostrar que não é apenas uma publicação do grupo do doutor Ossimar foi publicado também no Acro Obstetrics Ginecology da Escandinávia em 2003 mostrando que em 3 doses distintas em todas elas houve uma ação importante com relação ao tratamento da endometriose A gestrinona quando nós a utilizamos em média 240 miligramas isso é para 60 quilos paciente em torno de 60 quilos cada 10 quilos que essa paciente tenha mais nós vamos ter que acrescentar mais 40 miligramas os principais efeitos colaterais estão ligados a essa ação androgênica dela que faz com que muitas vezes nos leve para quesitos ligados à questão estética por isso chamada de chip da beleza então quando ela tem essa ação androgênica além de melhora da massa magra melhora da celulite melhora do libido melhora da disposição vem junto também uma pele oleosa que junto com ela vem a acne eu costumo dizer que pele oleosa não significa uma coisa tão ruim assim eu faço uma certa metáfora uma analogia o meu pai alguns anos atrás mexia com fazenda hoje não mexe mais com isso mas eu lembro quando se plantava um pasto se limpava o terreno adubava e jogava lá semente quanto mais fértil fosse o terreno mais rápido nasceu capim mas também mais rápido como capim nasceu mato então quando se usa gestrinônio o que se faz é aumentar a oleosidade portanto o terreno fica mais fértil e junto com o capim que a pele normal que vai ficar melhor vai vir também a acne e precisa portanto ser tratada quando nós utilizamos ou precisamos advertir essa paciente sobre essa possibilidade o ganho de peso com relação a gestrinona ocorre também por essa ação androgênica nós sabemos que os androgênios tem uma ação anabolizante e um dos mecanismos dessa ação anabolizante é o maior aporte de sangue aos músculos para que eles cresçam então a partir do momento que você tem essa ação essa pessoa vai ter mais líquido mais sangue nesses músculos e por isso ela tem uma sensação de inchaço isso é um fenômeno transitório que com o tempo passa que é uma adaptação do organismo outras coisas podem acontecer como por exemplo alteração de voz mas são bastante mais raras pode haver um aumento do glitóris mas são coisas que não são tão relevantes assim no nosso dia a dia com relação a gestrinona e endometriose existem vários trabalhos com relação a ela pela via oral e todos eles caminham na direção de dizer que ela tem uma ação muito eficaz infelizmente como vocês podem ver aí um artigo publicado pela Fertilite de Estelite de 1989 que mostra claramente isso e não é apenas esse trabalho se vocês forem pesquisar vão encontrar milhares de trabalhos mas sempre pela via oral aqui mais uma vez mostrando o papel da gestrinona e aqui dizendo em qual dose que seria melhor pela via oral chega-se a conclusão que é de duas duas e meia miligramas duas vezes a semana é a melhor dose quando comparada com a metade desta dose então como eu comentei anteriormente hoje a gente está ponto de bala estamos saindo com essa pesquisa inclusive se Deus quiser vamos contar com o nosso querido Leandro que também acho que nos premiou com a sua apresentação ele provavelmente vai estar junto conosco na questão das avaliações pelo ultrassom e possivelmente pela ressonância esse efeito esse estudo ele já está desenhado pronto praticamente está saindo se Deus quiser se não fosse o coronavírus já teria saído estuda-se os efeitos dos implantes de gestinona e a associação dos dois comparados com a Nalo que hoje é considerado padrão ouro para tratamento de endometriose nós vamos comparar a efetividade dos implantes na regressão das lesões no alívio da dor e no controle da doença os objetivos secundários é ver qual seria o padrão de sangramento a quantidade a taxa de amenorréia principalmente também porque não a satisfação das pacientes esse estudo a população obviamente de mulheres que não querem engravidar mulheres entre 18 e 45 anos e vão ser randomizados grupos de 30 pacientes umas com gestinona pura outras com desterone puro outros com desterone e gestinona e outro com análogo esquemas hormonais lembrando que aqui quando se trata de implante nós vamos estar sempre individualizando de acordo com a clínica de acordo com o peso e de acordo com características dos hábitos de vida de cada pessoa não dá para se utilizar por exemplo gestinona em pessoas que não têm bons hábitos do ponto de vista de atividades físicas e nutricionais é uma substância que deve ser utilizada e reservada para pessoas que têm hábitos de vidas corretos porque já que ela tem essa ação anabolizante muitas vezes ela vai alterar o perfil lipídico e isso passa a não ser interessante a associação como eu comentei anteriormente é muito interessante porque uma tem um efeito hipoandrogênico e o outro tem um efeito androgênico então com isso nós conseguimos aproximar muito daquele equilíbrio que eu comentei anteriormente para finalizar toda vez que a gente vai falar seja do lá seja do que quer que seja a gente tem que fazer uma análise crítica e é o que a gente procura fazer nós temos que levar em consideração a eficácia com relação a eficácia eu como já falei tenho 20 anos nisso uma experiência muito grande principalmente nas doenças nas patologias posso certificar que essa experiência nossa é extremamente positiva hoje dentro de uma linha que se estabelece que é da individualização a que a gente pode individualizar nós minimizamos bastante os efeitos colaterais pelo fato de ter a primeira passagem pelo FIG e pela quantidade de substância empregada é cômodo coloca-se uma vez a cada seis meses ou de ano em ano a única coisa que se esbarra é o custo mas quando se fala em custo quando não se tem uma economia de escala obviamente esse custo não consegue ser barato porque não vai mas é também muito relativo porque se a gente fizer uma comparação do que custa um análogo aqui alguns governos possibilitam a utilização do análogo quando a gente não tem essa disponibilidade o custo de um análogo é praticamente semelhante quando se leva em consideração o período de utilização quando a gente vai utilizar o análogo nós vamos usar de três em três meses vamos ter que gastar no mínimo quatro doses e o implante é uma vez só por ano enquanto faça esse paralelo muitas vezes essas contas vão se igualar queria deixar esse recadinho aqui que toda vez que a gente está trabalhando naquilo que no começo dissemos que é uma novidade uma novidade de 40 anos mesmo assim a gente tem que estar muito atento que é sempre muito importante tomar cuidado com paradigmas pois muitas vezes a gente vai criticar aquilo que a gente não conhece que eu acho muito sério e que a gente não deveria nunca fazer isso terminando eu gosto sempre de terminar homenageando essa pessoa esse é o professor Lucimar professor Lucimar é uma pessoa maravilhosa que tem mais de 500 trabalhos publicados na literatura internacional é um baluarte da endocrinologia reprodutiva no mundo foi a pessoa inclusive que lançou a ideia uma publicação da Oxford algum tempo atrás em 2006 mostrando que a menstruação é um sangramento inútil que virou hoje um best-seller foi apresentado inclusive pelo Sheldon Siegel que foi um candidato Nobel e ele pessoalmente também foi duas vezes indicado para o clima Nobel e para aqueles que o não conhecem foi quem criou o Depo Provera que é o cetate medox progesterona com meta anticoncepcional uma figura ímpar um grande baluarte um ícone da endocrinologia mundial e orgulho para nós brasileiros então era isso que eu queria dizer para vocês aberto a discussão Dr. Walter muito obrigada pela aula acho que foi esclarecedor não só para mim mas para os demais que estão aqui temos aqui o Dr. Ricardo temos o Dr. Rui temos o Dr. João que se quiserem participar são muito bem-vindos eu gostaria de dizer que eu conheci o seu trabalho na clínica com o Dr. Ricardo no Centro de Endometrial de Santa Joana e realmente era uma completa ignorante no assunto e achei fantástico porque sempre me fez muita confusão todo mundo tomar o mesmo anticoncepcional e você me dá a possibilidade de fazer todos os exames e ver realmente quais os hormônios eram necessários para mim e além dos necessários que poderiam ser benéficos porque esses também podemos ter mais benefícios mesmo sendo estéticos eles são bem-vindos claro que controlados então acho que o implante hormonal é pena ser tão restrito talvez pelo custo dele mas com certeza é uma coisa fantástica você poderia explicar só um pouquinho mais como é que você faz essa individualização do implante para cada paciente quais exames são necessários e como é que você faz essa divisão sim como eu falei a clínica ela é soberana a gente tem que ter uma boa anamnese ver a característica dessa pessoa em todos os sentidos inclusive com relação a hábitos de vida e a indicação e essa individualização vai levar em consideração a gravidade a patologia e a característica de cada pessoa que é muito importante e óbvio alguns exames são fundamentais quando se trata por exemplo de endometriose exames de imagem o perfil lipídico as dosagens tanto do estrogênio quanto da testosterona o FSH o LH esses exames complementares eles vão ser pedidos de acordo com a clínica e de acordo com a indicação pelo qual essa paciente vai utilizar o implante na maioria das vezes vai ser sempre uma paciente que terá exames gerais tipo hemograma porque muitas delas vêm com questões de sangramento comprometimento do ponto de vista hematológico é muito importante sempre analisar a função hepática apesar de não passar a primeira vez pelo fígado aí a gente pede TGO, TGP Gama, GT fosfatase é importante a gente fazer o perfil hormonal dessas pacientes nos respeita a gente na maioria das vezes o FSH o LH também a tireoide nós temos que afastar algum tipo de tireopatia TSH T4 livre em algumas outras situações outros marcadores do tireoide e a dosagem do estrogênio principalmente o estrogênio e o testosterona que é aquela que na maioria das vezes a gente repõe falando de endometriose por exemplo miomatose além desses exames nós usamos e lançamos mal ou da ultrassonografia ou da ressonância para que a gente possa mensurar a dimensão da gravidade da doença e também no segmento para ver como foi o grau de atrofia e controle da doença tenho aqui a aparecida ativei seu som quer fazer alguma pergunta? eu gostaria de dar uma palavrinha para o doutor Walter sou paciente dele posso? ah querida pode claro doutor Walter eu fiquei com a sua palestra embora o senhor já tenha toda a atenção com a gente quando a gente está lá no seu consultório e dá essa verdadeira aula para a gente também e dá o meu testemunho como sua paciente realmente a reposição hormonal via implante ela trouxe um benefício muito grande para a minha vida eu tenho uma vida sexual muito boa tinha uma vida sexual muito boa com meu marido mas com o passar dos anos a gente vai perdendo essa questão hormonal e isso me trazia um pesar de não ser como era antes e o senhor fez tratamento e me restituiu toda essa maravilha da minha vida com meu esposo te agradeço muito tenho muito respeito pelo senhor e aconselho a todas as mulheres todas a fazerem esse tratamento é uma vida nova quem conhecer quem fizer nunca mais vai querer ficar sem ele meus parabéns tá? muito obrigada muito obrigada a você pelo testemunho querida obrigada beijo doutor Walter oi aqui é a Isolda tudo bem? tudo bem Isolda tudo eu gostaria só de fazer uma pergunta mulheres que já entraram na menopausa elas podem fazer reposição hormonal? sim elas devem fazer reposição hormonal mas já entraram há bastante tempo com 64 anos pode colocar o implante? pode elas podem colocar muito provavelmente óbvio a gente precisa de fazer uma pesquisa ela terá uma série de sintomas ou sinais ligados abaixo desses hormônios muitas vezes não percebíveis mas quando a gente vai pesquisar muitos dos sintomas ou muitas das situações clínicas elas estão aí não são vistas porque não se presta atenção acaba que nós vamos acostumando com tudo na vida e muitas vezes esses sintomas passam desapercebidos a reposição hormonal com implante nada mais é do que devolver porque a sua fábrica deixou de produzir para ela porque essa fábrica faliu então o que nós fazemos nada mais é que é devolver aquilo que é dela mesmo que ela deixou de produzir pela falência do ovário e esses hormônios eles desempenham uma série de funções muito importantes na vida da mulher devolvem a ela uma secreção vaginal própria devolvem a ela o sono devolvem a ela a disposição devolvem a ela o libido protegem ela com relação a osteoporose e como aqui nós trabalhamos com níveis baixos de hormônios hormônios dentes pela via periférica o risco da sua utilização é muito menor e não há que se fazer comparação com a terapia hormonal convencional que se utiliza a boca com substâncias que na maioria das vezes são sintéticas Dr. Walter eu já ouvi de algumas pacientes dizerem que elas estavam na menopausa e respondendo muito bem a terapia hormonal mas em algum momento o ginecologista quer seguir ou a ginecologista pediu para interromper a reposição hormonal por dizer que já tomou muito hormônio o que você acha dessa conduta? Eu acho completamente equivocado porque aquilo que eu acabei de dizer o ovário quando fale ele fale de forma ele vai falir de forma definitiva ele não vai voltar a funcionar então independente de 10 anos 20 anos 30 anos ela vai se parar de utilizar ela vai voltar a ter aquela carência então parte do princípio que em endocrinologia se trata carência e se trata excesso se ela não produz e aquilo ali exerce no corpo dela uma série de ações que estejam ou ligadas a qualidade de vida ou a essência da vida eles precisam de ser repostos é mais ou menos igual uma pessoa que tirou a sua tireoide a pessoa tirou a tireoide não produz mais tiroxina essa pessoa se ficar sem a tiroxina ela vai estar ela vai ficar cheia de sintomas quando a mulher entra na menopausa esse ovário faliu é como se tivesse tirado fora esse ovário dela então ela passa a não produzir mais aqueles hormônios então por isso uma reposição em níveis baixos de hormônios idênticos pela via periférica nada mais é do que devolver um pequeno ovário para ela a cada ano na situação do implante eu acho que deve permanecer usando porque esse ovário depois de um determinado tempo não vai voltar a funcionar em relação a menorreia ainda há um grande tabu de que a mulher deveria sangrar todos os meses por que que ainda insistem nisso e o medo de melhor as mulheres que ainda querem continuar sangrando e fazem a opção de algum hormônio que as permite sangrar é um fator mais psicológico por que as mulheres ainda querem sangrar Olha, presta atenção nesse slide ele tá aí ainda Laira? O slide do Dr. Elcimar Ele tá aí ainda? Eu não o vejo porque eu coloquei a sua tela mas espera lá que eu consigo Então eu tô eu tô sozinho mas eu tô aqui vendo na minha tela o livro de Dr. Elcimar que fala Is menstruation obsolete? Sim, eu achei isso fantástico Tá aqui já tô vendo Isso aí é uma coisa publicada no começo dos anos 2000 Isso de fato foi pra mim uma grande revolução Isso pra mim é uma coisa tão incrível de como que uma mesma coisa pode ser vista de vários ângulos Nessa discussão agora do coronavírus eu costumo brincar que existem fatos existem versões Dependendo da forma como você enxerga você vai colocar aquele fato na versão que te interessa Então a menstruação vai um pouco nessa linha Num primeiro momento a gente pode enxergar a menstruação como alguma coisa natural A menstruação não é natural A natureza ela é uma tirana A natureza ela pode nos dar uma série de coisas maravilhosas mas ao mesmo tempo a natureza pode nos dar doença É a natureza que nos deixa cego muitas vezes é a natureza que nos dá o câncer A gente tem que entender que natureza nem sempre é uma coisa boa Do ponto de vista da menstruação há que se prestar atenção Alguns anos atrás antes do advento dos anticoncepcionais quando nós vamos pesquisar países da África países mais remotos a maioria das mulheres não menstruam elas engravidam amamentam engravidam amamentam essas estão próximas da natureza essas são frutos da natureza e quando não engravidam é porque estão ou tem alguma doença porque elas quando não tem doença elas vão seguir engravidando amamentando e vão menstruar muito poucas vezes na vida Então na natureza falar que menstruar é natural não é uma coisa que tem correção com a história natural da menstruação não é um fato A partir do momento que as mulheres modernas começaram a usar anticoncepcionais que é a principal forma de anticoncepção quando desenvolveram a pílula anticoncepcional ela foi desenvolvida por uma pessoa chamada Dr. Pink nos Estados Unidos e era também patrocinada muito pela igreja metodista nos Estados Unidos que é muito radical ela é muito ortodoxa e ela sempre preconizou ela sempre foi contra a anticoncepção quando foi criada a pílula era necessário ter alguma ferramenta em que semelhasse-se a um ciclo natural para que a igreja permitisse então as pílulas foram feitas da forma como são para que a mulher sangre e aparente que ela está menstruando de fato a mulher que toma pílula ela não menstrua ela sangra por privação e aquilo ali é para que a mulher primeiro ache que não está grávida e segundo para que ache que ela está sendo natural quando de fato aquela mulher não é nada natural ela está sendo totalmente controlada por aquele esquema hormonal que ela está utilizando e a luz dessa coisa toda foi lançada exatamente por Dr. Elcimar e falou gente para para pensar não tem nenhuma lógica essa questão não não tem sentido além de contar que não é a gente sabe que não é não se explica uma endometriose por exemplo apenas pelo refluxo do sangue mas que tem um papel importante relevante nessa questão isso para mim é indiscutível o fato de ela não menstruar não ter esse sangramento todo mês vai com certeza prevenir essa mulher de uma série de doenças então essa menstruação seja a menstruação de uma pílula por exemplo é completamente sem propósito não tem sentido essa menstruação e quando uma mulher menstrua naturalmente ela não engravida há que se lembrar aquilo que eu comentei na aula lá que a mulher ela é diferente três vezes num mês ela passa a ser de uma instabilidade monstra ela é uma quando acaba a menstruação ela é outra quando ovula e ela é outra antes de menstruar passa a ser completamente imprevisível o comportamento dessas mulheres e quantas e quantas dessas mulheres tem TPM que muitas vezes vão contribuir para uma desgraça no comportamento dela perante a sociedade então hoje mais do que nunca isso já foi lançado no final do milênio passado essa ideia já está consagrada acredito no mundo inteiro e deve-se a essa pessoa que conseguiu enxergar isso de uma forma que a maioria das pessoas não enxergavam até então Dr. Ricardo Dr. João Dr. Rui tem alguma coisa a acrescentar alguma pergunta a fazer? Vocês conseguem ligar o microfone de vocês? Espera só um pouquinho deixa eu tentar ligar o microfone deles Dr. João se quiser falar alguma coisa Olá boa noite estamos te ouvindo Olá boa noite a todos gostei imenso da aula do William apenas há aqui realmente eu concordo com ele realmente eu acho que esta fase final diz tudo realmente a minha situação e eu por acaso conhecia já este livro do professor Dr. El Simat eu vou-vos dar um bocadinho a experiência eu tive a oportunidade de ver o William a colocar estes implantes e vou-vos fazer a minha a minha o meu ponto de situação nós cá em Portugal estamos começando agora muito timidamente não com com os implantes mas com um outro tipo de preparados mais nomeadamente de substâncias em de uso por via vaginal em estamos a faltar agora o termo a forma de aplicação por via vaginal em pentaravão isso mesmo o meio de aplicação é em pentaravão não temos os implantes que eu vi ele colocar claramente é todo um conceito novo que nós não temos essa experiência convenço-me perfeitamente com todas as vantagens e isso tudo mas tem muito a ver neste caso aqui e adaptado para a realidade portuguesa um pouco com a posição entre aspas de das mulheres e da maneira como elas nos pedem as coisas ainda existe aqui em Portugal e um pouco por Europa um bocadinho o fantasma da terapia hormonal substituição e de todas as complicações daí surgidas nomeadamente em risco de cancro e de outro tipo de complicações um bocadinho transportadas de mitos e fantasmas de um passado que apesar de há cerca de 20 anos dos estudos do Human Health Initiative em que nos dava um pouco toda esta associação da terapia hormonal substituição acho que realmente Walter deu realmente uma boa uma brilhante aula sobre isto e mostrou isto de uma forma de uma forma brilhante da maneira que podendo desfazer estes mitos e estes fantasmas nomeadamente de na utilização destas substâncias como eu vos disse por desconhecimento e por pouca divulgação por cá nós temos muito timidamente com estas aplicações temos temos também a gestrinona recentemente mas é tudo e o estradiol e a testosterona em pentravan mas timidamente o uso e a experiência dos clínicos é muito pouca eu pessoalmente não tenho muitas e também talvez não me dedico muito 100% a isso e muito profundamente a isso talvez não tenha tido ainda muita necessidade de procurar estabelecer um pouco mais ou conhecer um pouco mais todas essas hipóteses claramente regular regulatoriamente nós temos esta dificuldade muitas vezes de introduzir todos esses sistemas porque temos em termos de introdução de medicamentos e de substâncias no país um bocadinho de acordo com as normas europeias e acho que os implantes como o Walter mostrou poderia ir nestas dosagens e nesta avaliação com esta experiência de manuseamento acho que sim uma mais-valia mas também eu vos digo tem um bocadinho a ver com um bocadinho a maneira como as mulheres e em termos de sociedade todo este conceito de mulher de feminino numa determinada altura da vida delas e estamos a falar na menopausa como eu vi o Walter a abordar estas mulheres e a procura de ajuda destas mulheres e como aquela senhora há pouco falou que achei muito interessante e muito vivo o testemunho nós ainda temos um bocadinho esta dificuldade de ver pode ser um bocadinho cultural as coisas estão a mudar é um bocadinho diferente isto é a minha perspetiva é a minha partilha de uma realidade diferente mas para já parabéns ao Walter por esta brilhante exposição e claramente fez-me recordar este livro que eu já conheci conheci algumas passagens dele também obrigado Doutor Ricardo tudo bem boa noite tudo bem mas realmente sempre um aprendizado poder estar ouvindo esta exposição maravilhosa que o Walter com tanta experiência tem na parte da reposição da reposição hormonal não só no climatério mas também como nas pacientes com tratamento dos sintomas para endometriose e a gente tem um entusiasmo muito grande eu que sou um pleno entusiasta da cirurgia mas como tudo na vida você tem que individualizar como o Walter disse e tem pacientes que podem ser beneficiadas com a terapia A, B ou C a depender do caso e do que ele traz de proveito e segurança para o paciente e a medicação em muitos casos de endometriose ela pode sim trazer o benefício e manter a paciente com poucos sintomas muitas vezes assintomáticas desde que ela suporte bem o bloqueio hormonal e seja qual a maneira que foi esse bloqueio o que a gente observa e a grande entusiasmo da via subcutânea de demora são os benefícios do ponto de vista do metabolismo nós aceitamos e nós nos acostumamos em trocar os efeitos terríveis da progesterona do ponto de vista psíquico do ponto de vista letárgico do ponto de vista de ganho de peso do ponto de vista sexual principalmente a via oral que nós temos no mercado pela dor você está sem dor tudo bem pode engordar tudo bem mas você acabou a dor às vezes a paciente até acaba aceitando você diminuiu a libido mas você está sem dor e os implantes pelo efeito principalmente da gestrinona ele e mesmo o nestorone ele não tem tanto esse efeito progesterone do ponto de vista do receptor estrogênico em si dos efeitos sobre a a melancolia sobre a irritabilidade sobre a TPM você usa a maioria dos progestagens mesmo até pro provera se usava em todos esses outros via oral os pacientes entram em contínua de TPM e a gente não observa muito poucos casos com a eucometrina e praticamente casos sintomas bem diferentes com a gestrinona pelo contrário aumenta a libido melhora o metabolismo aumenta a massa muscular dá um outro up a paciente então eu nossa experiência realmente particularmente se a paciente pode um problema do acesso a essa medicação que não é disponível a não ser pelo custo que o paciente arca e se ela se adapta ao esquema seja com o nestorone seja com a gestrinona ou com todo aquela o balanço que o Walter explicou com associação com o estrogênio mesmo com a testosterona enfim o equilíbrio que se busca e se consegue aquele nível de bem-estar com as pacientes eu particularmente vejo uma satisfação enorme e uma adaptação à maioria das pacientes não são todas como anticoncepcional não são todas que se aceitam anticoncepcional não são todas que tem TPM que desabilita ela durante todo o mês e não são todas as pacientes que se adaptam a terapia de reposição hormonal na menopausa e nem mesmo na menstruação assim como a cirurgia também não é a resolução de todos os problemas então cabe a esses conhecimentos trazidos é uma outra maneira de pensar graças o Walter colocou bem a experiência de um pesquisador como o doutor Marco Routinho que manteve contra tudo contra todos quando a onda toda era correr dos hormônios porque causava câncer e aqueles estudos todos vindos lá dos Estados Unidos que praticamente as mulheres desapareceram da reposição hormonal os laboratórios pararam de investir e só aquele tanto que os hormônios que tem aí são todos de mais de 20 30 anos não tem mais nada muito diferente a não ser uma pílula ou outra que muda uma progesterona então realmente para quem não conhece é uma alternativa bem interessante e eu acho que principalmente do ponto de vista de lidar com os efeitos colaterais que também tem tem seus problemas tem paciente com um lançamento de voz o momento da purificação tem que diminuir outras clíteres às vezes um pouco aumenta mas isso tudo com a experiência dá para fazer uma dose na grande maioria das vezes as pacientes são beneficiadas e é muito difícil de demonstrar isso porque isso é uma questão subjetiva aí entra aquela dificuldade toda da evidência mas a evidência ela pode ser demonstrada também de uma certa de uma série de formas que eu acho que isso que está precisando na questão da terapia de reposição hormonal seja ela com implante ou mesmo a que seja tradicional então eu acho que o Walter colocou de uma maneira muito feliz muito didática sobre vários pontos a questão da terapia com os implantes que realmente são se a gente for olhar do ponto de vista fisiológico é a via mais aceita pelo nosso organismo feminino em termos de reposição hormonal acho que é isso que eu poderia dizer acho que independente de ter ou não uma patologia associada falando mesmo como mulher e não como profissional a possibilidade de ter essa dosagem hormonal adequada para o meu corpo me livrando de efeitos que seja de um anticoncepcional e trazendo acréscimos a minha qualidade de vida e até quando eu entrar numa menopausa me deixando que entre numa menopausa com uma qualidade de vida sem todos os declínios que essa fase da vida da mulher leva só aí já vale muito a pena eu acho que a qualidade de vida da mulher melhora fantasticamente nós temos que falar das pacientes que precisam tem algumas mulheres com asferizadas que não precisam terapia de reposição hormonal tem algumas pacientes que se adaptam e não tem efeito nenhum anticoncepcional então não é nenhuma panaceia mas é uma alternativa muito válida com muito bons resultados mas outra coisa o Walter só um ponto Walter uma visão um pouco mas talvez um pouquinho diferente a menstruação eu acho que a menstruação tem que ser tratada a menstruação que traz problema eu conheço e tenho a experiência das minhas pacientes tem muitas pacientes que adoram menstruar todos aqui ginecologistas já ouviu eu gosto de menstruar eu tenho que menstruar então a menstruação não é que seja proibitivo eu não acho que ela seja algo contra tudo é que as mulheres quando menstruam elas entram no TPM uma parte delas e elas relacionam a menstruação aqueles encontros todos no TPM e muitas tem endometriose e sofrem naquele período do sangramento assim como sofre aquela que tem mioma que sangra enfim agora tem mulheres que vivem muito bem menstruando sem dores e sem TPM elas não precisam ser tratadas elas não precisam ser cortadas a sua menstruação agora aquelas que tem um sintoma que tem um sofrimento essa deve ser o nosso alvo e esses bloqueios podem trazer realmente um benefício muito interessante e a mulher hoje ela busca essas alternativas ela não aceita mais ela não pode dirigir uma empresa aos 60 anos com fadiga com calores com secura vaginal com a vida sexual que ela poderia ter abortada ela vai buscar mesmo tendo que discutir essas questões todas de interrogação que existe em relação aos efeitos as consequências de estar fazendo uma reposição hormonal nesse período da vida mas no geral eu digo assim existe umas sortudas que não precisam mas para todas as outras uma grande parte das mulheres elas podem ser beneficiadas de uma maneira bastante segura com a terapia de reposição hormonal e principalmente a experiência brasileira e o Walter talvez seja o discípulo número um do doutor Elcimar uma experiência fantástica de aceitabilidade isso virou uma febre no Brasil e também aberta a qualquer discussão sobre os problemas advindo disso que eu acho que isso também tem que ser trabalhado doutor Walter para nós terminarmos e você concluir o seu assunto a minha pergunta seria você acha que o implante hormonal é a pílula da juventude? eu acho que é um pouquinho longe demais mas é o mais próximo que a gente pode chegar disso vamos entender uma coisa que eu acho que é importante toda vez que eu disponibilizo para uma pessoa algumas coisas ligadas a preservação da qualidade de sintomas de questões corporais estética eu de uma certa forma eu estou fazendo isso aí se eu tenho um hormônio que eu melhora a pele que eu melhora o cabelo que eu melhora a vagina que eu aumento a disposição que eu melhoro diminua a depressão dessa pessoa eu estou dando indiretamente sem dúvida a ela uma prorrogação de vida nenhum levantamento tem nisso não mas toda vez que eu melhoro traços físicos emocionais e de disposição de uma pessoa eu com certeza vou estar contribuindo para que ela tenha uma prorrogação dessa vida dela e o mais importante prorrogando com qualidade eu queria comentar um pouco com relação ao que o Ricardo falou parece que é importante que eu me faça entender doutor Alcimar fala uma vez já deve ter te feito essa pergunta ele me perguntou uma vez há algum tempo atrás meu filho se você tiver que escolher uma palavra importante na sua vida qual seria a palavra que você escolheria eu assim muito rapidamente muito pragmático e paurino tem essa mania de ser a felicidade foi a primeira palavra que eu falei ele chegou para mim e falou assim meu filho você está enganado a palavra mais importante é liberdade e aí ele me fez enxergar que de fato a palavra mais importante é liberdade então quando o Ricardo chega e coloca aí que a pessoa tem que ter a liberdade da escolha de menstruar ou não menstruar comunga inteiramente com a opinião dele tem mulheres que se sentem mais femininas menstruando aquilo faz a ela um bem ela acha que aquilo transforma ela mais mulher se aquilo não traz nenhuma repercussão clínica na vida dessa mulher quer dizer não tem PPM ela não tem cólica ela não tem sangramento não tem nada que perturbe ela estar menstruando ela que vai ter liberdade dela de escolher se quer menstruar ou não mas se ela me fizer a mesma pergunta que você me fez com relação ao que é a menstruação eu falarei aquilo que eu acredito que de fato eu comungo a opinião de doutor eu acho que a menstruação é uma sangria completamente inútil essa é a minha opinião bom para finalizar não sei se nós estamos finalizando eu queria de coração agradecer extremamente feliz não conhecia o doutor João muito prazer doutor João em conhecê-lo com uma alegria muito grande aí em Portugal como é do meu conhecimento é do meu conhecimento parece o João esteve com você lá no ah é estivemos lá no centro de triose isso mesmo me lembrei João prazer então em revê-lo né então me desculpa porque assim com esse tal de coronavírus tem certas coisas que eu já estou batendo o pino então a questão aí em Portugal vocês precisarem de alguma coisa nossa né eu sei que hoje realmente os implantes estão muito ligados ainda a figura de doutor Elcimar que está aqui no Brasil e que óbvio fora do Brasil a coisa ainda não andou como eu acredito que deveria andar pelos benefícios que traz mas se precisar de alguma coisa em que eu possa ajudar estou assim à disposição pra ajudar e aí fazer né dar orientações do ponto de vista da legislação é muito importante você levantou esse ponto né quando nós falamos de implante é muito muito importante esclarecer que nós estamos falando de uma farmácia de manipulação do mesmo jeito que você manda manipular a sua gestrinona com o pentavan os implantes também são é uma indústria de manipulação portanto chamada indústria magistral né e essas indústrias magistrais eu não conheço a legislação em Portugal mas muito provavelmente ela existe aí né também essa indústria magistral de manipulação então ela dentro de uma certa linha ela muito provavelmente poderia ser regulamentada né e se eu puder ajudar nesse quesito pra que essa ferramenta que eu considero tão importante chegue aí de uma forma mais consistente conte conosco viu será um grande prazer né eu queria também agradecer muito ao meu chefe né aqui é o doutor Ricardo Pereira eu falo que o chefe dele ele é meu chefe né ele é meu chefe lá no centro da metriose eu sou chefe dele na pós-graduação da faculdade então aqui é literalmente é fogo cruzado né no fundo nós dois nos gostamos muito nos respeitamos muito eu tô muito feliz de estar aqui participando disso junto com você Ricardo agradecer a Laira né pela oportunidade de estar aqui junto esperamos que a gente consiga fazer mais mais ao vivo como essa principalmente agora nesse momento né que nós estamos quase todos muito parados obrigado eu é que agradeço doutor Walter é uma aula fantástica não é um assunto que eu domine e sempre tento aprender um pouquinho porque acho que tem a parte clínica de atuação em patologias mas também tem a parte mesmo da qualidade de vida da mulher e nesse acordo eu concordo com você pra mim a menstruação é algo completamente dispensável e sim acho estranho muitas mulheres que realmente precisam menstruar então eu acho que a reposição hormonal ela pode trazer muita qualidade de vida para as mulheres e é um grande prazer você estar aqui e mostrando isso que aqui em Portugal ainda é tão desconhecido e quem sabe vem pra cá e fazemos algo ao vivo e a cores aqui fica aqui o desafio lançado pro doutor João e quando os aeroportos abrirem e a gente puder ir e vir novamente fica o desafio do doutor João organizar alguma coisa e te trazer pra cá a todos uma boa noite boa noite amanhã é sexta-feira santa acho que eu trabalhei muito tempo com o doutor Ricardo e esqueço de ver calendário então amanhã a gente não vai fazer a conversa com o doutor Rui e amanhã eu mando o programa da semana que vem que provavelmente o doutor Otacílio o Figueiredo acabou de me responder que ele também vai participar então vamos ter o doutor Otacílio vamos ter o doutor Rui o doutor Paulo Palma e fechamos com o doutor Ricardo apresentando e concluindo aquele vídeo da cirurgia mas eu mando a programação pra vocês certinho tá bem? obrigada boa noite uma boa sexta-feira santa uma boa páscoa pra vocês e aproveitem em casa ninguém pode sair mesmo beijinho bom fim de semana beijo abraço a todos um abraço tchau tchau